Eu também defendo que ele tem que fazer o papel dele e tal, se ele tem que pedir o documento alguma coisa, beleza, mas também é a forma como eles abordam, né? Não é porque você tá à noite na frente da escola que ele vai te chegar te abordando de um jeito, faltando com respeito. Se ele chega e fala assim, numa boa conversa, meu, se você tá na rua, é um lugar público, você não deve satisfação pra ninguém, porque se ele chega e pede alguma coisa na boa, beleza, né? Ele tá fazendo o papel dele, agora não quer dizer que você tá na frente da escola que você é um vagabundo, se é a noite, o que você tá fazendo aqui que você não tá estudando, sei lá. Nessa história de mudar de escola, de um aluno estar numa escola e ser convidado a ir pra outra escola, acontece muito pelo fato de a direção pensar que o aluno, saindo daquela escola, ela tá separando ele do grupinho de amigo deles, que no caso é o grupinho que zoa na escola, e joga ele pra uma outra escola que não vai ter nenhum conhecido. Isso supostamente, porque escola pública acontece muito disso, de um garoto ter amigos em várias escolas, eu mesmo conheço vários colegas que são de escola diferente da minha. Então eles jogam muito, eles levam muito por esse conceito de vou colocar ele numa outra escola pra ver se ele vai ficar quieto, não é bem assim que as coisas acontecem. E tipo, lá onde eu moro, acontece muito assim de mudar o aluno de horário, assim, às vezes o aluno que é muito bagunceiro, arranja muito encrenca, assim, eles mudam ele de horário, porque tem como que a noite, meio que o caso ou perdido, ou então o povo mais sossegado, assim, ficam em muitas escolas. Então o aluno que é bagunceiro de manhã é fato, ele vai pra noite. O que é bagunceiro à noite é fato, vai vir pra manhã. E assim vai, fica essa coisa assim. Sendo que acaba não resolvendo nada, porque a laranja podre sai da noite, vai pra manhã, apodrece tudo de manhã. Aí depois, só convidando ele pra sair fora da escola mesmo, que aí não tem como. Um lance que também é tenso, assim, é o fato de alguns professores menosprezarem o próprio ensino, né? Falar, não, que o ensino de escola pública é inferior, beleza? Tipo, só que, o que acontece? Isso desmotiva total o aluno, tá ligado? Tipo, porra, eu estudo numa escola pública, tá ligado? Então, quer dizer, meus pais não, sei lá, não tem condição de pagar, eu não tenho direito de ter um ensino com, sei lá, um amigo meu, vizinho meu, que estuda na escola particular. Porque, tipo, beleza, por mais que seja, algumas das escolas, tipo, realmente, sejam, tipo, muito inferior, eu acho que não é de um professor que a gente tem que ouvir isso. O professor que tá dando ali, tá ensinando você, tipo, dizendo, não, o que eu tô ensinando, você não vai chegar muito longe, assim, tá ligado? Isso é meio tenso. Por mais que o professor, tem professor que faz isso que ele tá falando de chamar o aluno de vagabundo, não tem pretensão e tal, tudo bem, tem. Mas também você vê muito caso de aluno que desrespeita o professor, assim, de uma forma, sei lá, de revoltar qualquer um. Então, se fosse alguém fazendo aquilo com a sua mãe ou com o seu pai ali na frente, você também não ia gostar. E também, além de ter tanto aluno que desmotiva o professor, que nem você falou, todos se formam, você percebe que eles estão motivados. Ninguém vai estudar, não sei quantos anos na faculdade, pra ser um professor e fazer isso com o aluno. Todo mundo sai de lá pensando, ah, eu vou fazer alguma coisa, né? Além de ter esses alunos que desmotivam o professor, também tem muitos casos que a direção acaba desmotivando o professor. Na minha escola mesmo, eu tinha alguns professores, não eram muitos, né, que nem eu falei. Tem muitos professores que a gente julga ruim? Tem, mas tem muitos professores também, tem um monte de projeto legal. Pois aí o professor ia, escrevia todo o projeto, chegava na direção, a direção falava, ah, não pode porque os alunos vão quebrar a sala de informática, não pode porque a gente tem que seguir o calendário, as aulas que a gente tem que fazer. Então a gente tem que ver isso também, porque falar mal do professor é fácil, mas tem que ver também, né, por que a gente chega nesses pontos aí. É também a questão de mexer com interesses, vamos dizer assim, sabe? Todo mundo tem um interesse, qual o seu? E dentro da escola, mesmo que pouco, você dá visibilidade a isso, quando a gente tá falando de um meio de comunicação dentro da escola. Comunicação é forte onde que é que ela entre, sabe? A gente vê isso na rua, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso dentro da escola. Porque é do interesse de que os alunos criem um forte senso crítico sobre algumas questões, sabe? É do interesse de quem? Seria do interesse de todos? Alguns professores acham que se você dá a voz para o aluno, só vai sair bobagem, sabe? Você tá dando muita margem para ele, corta logo isso antes que isso vire uma bagunça. Eu ouvi muito isso por causa de um jornal mural, onde os alunos colocavam o que pensavam no muro. Simples, fácil, não custeava para a escola, a escola não tinha nenhum custo com isso, sabe? Os alunos, professores que arcaram com o projeto para ajudar com o projeto que ajudavam, sabe? A sociedade da escola, a comunidade da escola se propondo para fazer isso. E mesmo assim a gente encontrou dificuldade. Porque, ah, eu não quero que meu aluno saia de sala para fazer isso. Porque professor X tá envolvido e eu não gosto de professor X. Há professores que tem aquela coisa da preferência também. Professores que são mais aceitos pela casa, eles vão ter mais poder. Mas quando eles percebem que tem uma inquietação nos jovens, eu sinto que às vezes essas autoridades, elas se sentem ameaçadas, talvez, por tudo isso. Por estar tendo essa inquietação no adolescente. Não sei, talvez por uma imagem estereotizada dos adolescentes, o que eles podem conseguir com todo esse poder na mão. Mas é só o poder da comunicação na mão, se comunicar. E eu acho isso fundamental para também para a grade curricular do aluno poder se comunicar e aprender com as outras pessoas. E os alunos, eles às vezes também boicotam projetos da direção ou projetos de professores? É isso que eu ia falar, que os alunos também atrapalham. Alguns alunos atrapalham, não vou mentir. A gente vê projetos que salas de jornal mural, que é onde funciona a redação do jornal mural, serem completamente destruídas, destruídas, sendo roubados os computadores que tinham ali, computadores velhos de 1995, com impressoras antigas, preto e branco, que funcionavam no empurrão mesmo. Tudo isso sendo roubado, destruído, da noite para o dia. A gente vê jornais morais sendo arrancados da parede, materiais de rádio sendo furtados. A gente vê tudo isso acontecer também. Só que quando o aluno para e percebe que estão fazendo, que é de propriedade deles, a coisa muda. Porque quando vem logo de começo, parece o quê? Que a diretoria está mandando mais um projeto. Que não é assim. É algo que surgiu de nós, que é para nós e por nós. Então tem toda essa delicadeza de mostrar que também faz parte, que esse projeto também é seu. E quando o aluno sente parte disso, não acontecem essas coisas. Só para fechar essa coisa do aluno também boicotar o projeto da diretoria, é aquela coisa, enquanto diretoria, enquanto corpo docente, corpo dos alunos, não entenderem que a escola só se faz com todo mundo participando juntos, se mobilizando juntos para aquilo crescer, a gente não muda. A gente não muda. A gente vai ficar estatizado nessa mesma coisa de que boicotam o projeto da diretoria, boicotam o projeto dos alunos. Aí colocam o projeto dos alunos bons, aí pegam um pouquinho, tiram dali. É sempre assim. Algo que eu acho importante citar é a união e a diferença que isso faz no trabalho em grupo. Porque a gente teve finais de semana exaustivos, sabe? Da gente acordar às 5 horas da manhã e às vezes não ir dormir, o pessoal da produção, porque estava trabalhando, porque estava fazendo produção, porque choveu, tinha que remanejar a cena, tinha que pensar no bem-estar de quem estava participando, sabe? Então o pessoal teve paciência um com o outro. Às vezes faltava um pouquinho, mas a gente se reajustava rápido, sabe? Porque a gente já sentia a sintonia um do outro. E isso é muito importante no trabalho em grupo e você conseguia sentir nas gravações. E eu acho isso muito importante. O cuidado que tinha um com o outro, não só com os atores, mas também com o pessoal da produção, com o pessoal que estava ajudando em todo momento. Agradecer também a vocês pelos momentos que foram ótimos da gente gravando. Agradecer ao pessoal da USP, que está dando maior apoio para a gente, aos tios. E enfim, ao pessoal mesmo que se esforçou mesmo para que isso desse certo e está dando certo. É mostrar que jovens e adolescentes podem se unir com profissionais, podem fazer um lance de educação, de educomunicação, para fazer algo de qualidade e que dê certo, sabe? É isso. Um agradecimento aí no que eu queria colocar. Não é uma coisa muito do grupo, mas é uma coisa minha. Queria agradecer a todo mundo durante o ano, sei lá, que para mim a segunda-feira são muito pesadas, por ser início de semana e a minha semana ser um pouco cheia. Queria agradecer a todo mundo, sei lá, essas gravações, por mais que tenha sido exaustiva, me aproximou muito de vocês. Eu acho que, sei lá, são daqui do peito, tá ligado? Nós te amamos! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Legenda Adriana Zanotto